Eu já tava assim, muito esgotada. E a gente que é médico, a gente não pode só falar, beleza galera, se cuida, tchau. O último é apagar a luz. Não, a gente tem que ficar. Eu não só pensei, como pedi pra minha diretora pra eu sair da UTI. Eu que não rezava, passei a rezar. Eu comecei a perceber que algo estava me afetando, que eu comecei a ficar irritado com coisas que não me irritavam antes dentro da UTI. Também tive aquela falta de ar à noite. Você fala, ai meu Deus, o que é isso? E taquicardia, crise de ansiedade, né? Que eu nunca tinha visto como era isso, eu tive. E quando eu dormia, eu não tinha sonho, eu tinha pesadelo. Pesadelo, pesadelo com a doença. Começava a dormir com barulho de alarmes da UTI no meu ouvido. Alarme do ventilador mecânico, alarme da bomba de fusão, alarme do monitor, alarme de tudo. Até a cama tem alarme dentro da UTI. Quando você tem uma situação essa onde todo dia é uma novidade, todo dia é uma história, todo dia você começa, você não consegue desligar mais. É como se eu tivesse entrado num parafuso. A pessoa chama isso de burnout, eu chamo de ansiedade patológica. Então começaram a me chamar muito para dar plantão de emergência em lugares que iam atender Covid. E eu comecei a ir, né? Para o desespero do meu ex. Eu fui chamada para um hospital de campanha aqui em São Paulo para ficar na sala de emergência. Nós tocamos um plantão com muita gente muito ruim em três pessoas. E a gente viu 20 pessoas morrem só ali. Um dos meninos que estavam de plantão comigo naquele dia, ele se suicidou dois meses depois. E assim, pela carta e tudo mais que ele deixou para algo muito sugestivo de burnout também, foi em abril de 2020. Pensei que já tinha vivido tudo, né? Eu sou um patologista que gosta de doenças respiratórias. E aí ninguém quis fazer autópsia. E foi proibido as autópsias no país. E a gente falou, nós temos que estudar, nós temos uma responsabilidade com essas pessoas e responsabilidade para saber como é que tratam essas pessoas. A primeira autópsia foi feita no INCOR, uma história estranha, um rapaz jovem, que a ambulância errou o endereço. Em vez de ir para o hospital das clínicas, levou para o INCOR. Era um paciente de 33 anos, hipertense e diabético, se eu não me engano. Covid confirmado. Entrou para dentro da UTI e a médica só deu tempo dela falar assim, pessoal, é uma parada e é Covid. E ficou toda aquela tensão na UTI. E ele falece lá, essa pessoa, poucas horas depois de ser admitido. E eu imaginava quando era uma noite, né? Eu estava voltando, a gente estava falando, isso deve acabar, vamos ficar mais uns seis meses fazendo isso. Não, continuamos até hoje, até agora. Por ver os atendimentos, os hospitais, assim, da China, de outros países, eu imaginei que seria um trabalho diferente, um trabalho um pouco mais pesado realmente, né? Mas eu como enfermeira me senti gratificada por poder estar na linha de frente, por poder ajudar muitas pessoas, entendeu? Eu nunca trabalhei tanto na vida. Sobrecarregou que eu comecei a bater muito 108 horas por semana, 108, 120. Fila para internação na UTI que eu trabalho, teve fila de 24 pacientes no momento. Você sabendo que as pessoas estavam morrendo nessa espera. Se não tinha para o outro, como é que vai ter para você? Porque você não vai por beliche na UTI. Então a gente ia e fazia, 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 não tinha o que fazer, a pessoa morria. Aí a gente ia fazer, fazia, 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 não tinha o que fazer, a pessoa morria. A gente ia... Eu ia uma vez nesse paciente, fazia. Eu ia para a outra, eu era chamado para voltar naquele primeiro. Eu saía do primeiro, que já tinha ido, ia para o segundo. Quando eu ia para o terceiro, eu era chamado para ver o segundo, o primeiro. E assim virava um efeito cascata. Às vezes o paciente melhora do nada e é isso aí, que bom. Às vezes ele não melhora do nada. Frequentemente ele morre. E a sensação é de que você está vendo alguém morrer sufocado de braços cruzados. Dá muito medo você causar esse sofrimento para alguém. Então, não ia rolar de eu simplesmente continuar trabalhando e levar isso para casa. Então eu comecei a emendar muito o plantão e ficar muito cansada. Aí eu achei como solução sair de casa. Eu estava tão focada no trabalho, em estudar aquilo, em viver aquilo, que eu não pensei em separação naquele momento. Quem levantou que isso poderia ser uma separação foi ele. Eu acho que ele não compreendeu que a minha decisão de vida foi ser médica. Muito antes de decidir casar, de decidir todas as outras coisas. Me tornei uma pessoa muito agressiva em impor as medidas de restrição e de cuidados, porque eu tinha muito medo que meus pais se contaminassem, eles são idosos, ou alguém da minha família, que é uma família de idosos. Eu cuidando dos pacientes, eu imaginava assim, nossa, se um dia um familiar meu precisar, eu acho que eu quero estar lá do lado para cuidar, né? Mas eu vi que é muito difícil. A gente acabou sabendo da vida dos pacientes. Nesses vídeos com as famílias, a gente viu coisas extremamente duras de se ver, que a gente não tinha contato antes, porque na visita presencial, a família está lá no quarto com o paciente, a gente se abstende, a gente ia até para a copa, tomar café. Agora não. A gente colocava o tablet, estava ali na UTI, mas você ouve as conversas. Uma paciente de 21 anos que pegou Covid-L e o neném. O neném de um ano e um mês. Eu queria muito falar para ela que o filho dela estava doente, porque eu fiquei pensando, né? Cara, se meu filho ficasse doente e ninguém me falasse, eu ia ficar muito brava. Ah, mas estava internada. Você vai me falar, é meu filho. Teve mortes de pacientes no mesmo hospital, a gente não podia contar. E a gente olhava e falava, ai, minha esposa, como é que está? A gente já está indo. E não é fácil para nós. Nós não somos mecânicos, né? A gente absorve tudo aquilo. Um dia eu chego no plantão, a menina está entubada. Foi assim, tipo, dois, três dias depois. E ela foi ficando ruim, mas ruim real mesmo, assim. Ah, teve aquele bronco espasmo, desaturou, fez parada cardíaca. Abriu pupila, sugestivo de lesão cerebral e... Não está querendo tiro. E uma coisa que foi muito marcante foi que quando a gente fez a massagem cardíaca nela, a gente massageava e o leite jorrava. Porque ela ainda amamentava. Eu acho que não teve um momento, assim, que eu falasse que eu não vou conseguir mais trabalhar, que eu não vou conseguir ir. Quer dizer, teve um momento, assim. Que foi quando minha mãe ficou lá internada com Covid. Eu cuidei dela em muitos momentos. Mas chegou um momento que eu não consegui mais. Que era... Eu não tinha mais forças para cuidar dela, porque a gente sabe toda evolução, né? A gente consegue ver quando o paciente começa a ficar grave. E a partir desse momento, que foi em março desse ano, eu falei, para mim não dá mais. Porque a perda da minha mãe foi algo, assim, que eu não... Muito difícil de acompanhar, de viver aquela rotina dela. Os 40 dias que ela ficou internada na UTI. Criança. Desparada, fora as autópsias de criança. É como se eu estivesse vendo tudo invertido, né? Quando você estivesse vendo gente que não devia ter morrido, ter morrido antes do tempo. Eu chego para casa e fico meio refletindo dentro de si. Nunca tenho muito o que dizer nessas horas, né? O Covid tirou o pouco que eu tinha, para dizer para essas famílias, assim. Para quem estiver vendo a gente, se quiser ver o efeito disso, vá ver os quadros chamados Vanitas, né? Que foram feitos pela Escola Flamenga no século XVI. Era um período da peste, surto de peste medieval. Onde você põe sobre uma mesa, não frutas ou alimentos, mas tudo aquilo que era de mais precioso e sempre um crânio no meio. Fica um gosto amargo na boca. Meio insano que a gente está vivendo, sabe? Isso não faz sentido. Eu que não rezava, passei a rezar. Para entender, porque eu não estava conseguindo. O cientista não conseguia explicar aquilo ali. Não estava dando conta de lidar com aquilo ali. Aí eu procurei a ajuda de uma psiquiatra. Nesse momento, foi quando eu busquei ajuda. Eu demorei muito para falar sobre isso com as pessoas. Há pouco tempo, que eu estava... Minha diretora voltou de férias e tal. Aí ela falou, Fábio, como é que você está, né? Nessa loucura, a gente não tem se visto mais, né? Falei, ah, então. Eu, quando eu tratei o câncer lá, você acompanhou tudo. Porque eu tive câncer em 2010. Aí eu falei assim, você lembra? Eu fazia terapia, mas eu não tomei remédio. Falei, então, agora eu tenho acompanhamento psiquiátrico. Estou em depressão, estou tomando remédio marinês para dormir, para acordar e para viver, né? Eu percebi que eu não conseguiria mais trabalhar naquele ambiente. Tanto pelo sofrimento da pessoa, quanto da família, quanto eu lembrar sempre do que aconteceu. Eu conversei, né, com a minha supervisão e eles conseguiram me encaminhar para um outro setor. Mas eu pedi, sim, não de sair do emprego, mas de ir para uma UTI não-Covid. Preciso ir para uma UTI que não tenha tanta morte, assim. Depois você esfria a cabeça e você realmente vê que se eu saísse naquele momento daquela UTI, eu ia desandar os outros, assim. Teve profissionais que saíram e não quiseram voltar mais. Quem sai disso e se recupera não quer voltar para isso de novo. Nós não saímos, então eu não sei como é que é recuperar, porque eu estou lá ainda, né? Aí eu fico pensando, né, quem era o Fábio e quem é o Fábio de agora, né? Eu não saio. Acho que se eu tinha poucos amigos, hoje eu tenho meio amigo. Que eu fiquei muito mais tolerante, muito mais, menos julgador, né, das pessoas. E passei a ser muito mais um espectador e fazer menos julgamentos. Eu não julgava ninguém se o jeito era, tinha ou não tomado vacina, se ele... Todos os julgamentos que você faz, o ódio ficou fácil de se classificar, né? Se o indivíduo usava máscara, não usava máscara, ou seja, era, tá ali, né? Eu estou num momento, assim, que eu acho que a gente precisa recomeçar. Não só eu, é todo mundo. É todo mundo ruim, de alguma forma. Repensar a minha vida, repensar muitas coisas. Junto com o processo de divórcio, isso calha. Nesse momento eu estava do outro lado, né, da família que perde, né? Então, já tinha isso de me sensibilizar com a família. Mas hoje em dia, eu acho que eu tendo passado por isso, eu tento, de alguma forma, acolher mais esses familiares. Ainda bem que a gente estava ali, porque não foi fácil. Eu estou falando foi no passado como se tivesse acabado, né? É porque melhorou bastante. A gente tem tanta esperança que acaba que a gente já fala no passado. Tirou a crença da população que o profissional de saúde é técnico e não liga para a morte. A gente liga e liga muito. O lado bom disso é que, passada a pandemia, você tem uma evolução civilizatória, que eu espero que aconteça. Eu procurava me confortar com isso, para saber que isso aqui é um negócio que a gente está vivendo, um momento histórico, mas vai passar. Então, eu acho que essa seria a esperança que surgiu. Mais do que a vacina, é de um novo entendimento, de uma nova forma de enxergar a saúde das pessoas. O que a gente está vivendo,